O meu nome é Samuel Pereira e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais empreendedores a utilizar o poder da internet e das redes sociais para assim conseguir escalar ainda mais o seu negócio, aumentar as suas vendas e conseguir ter mais tempo de qualidade com a sua família. Mais engajamento pelo explorar. Assim, dá, mas é uma coisa que você não controla, você precisa dar artifícios aí para o algoritmo entregar cada vez mais para você aí no explorar, né? Ou como que você consegue fazer isso, né? Se a sua foto, ela tem muita interação, ela tem muita retenção no seu vídeo, ele normalmente entrega mais no explorar, né? Sempre as minhas postagens mais tops, assim, que eu invisto na postagem, fazer uma postagem legal, às vezes eu vou produzir uma foto, tem um aluno meu que é o Jefferson Cunha, ele me conheceu, né? Hoje ele pagou depois para ir no meu evento, ele pagou para uma imersão que eu tenho de 18 mil, tudo porque ele começou, me conheceu através de uma foto no explorar, né? E aquela foto, eu estava em Miami, numa casa super legal com uma galera, eu falei, cara, vamos tirar uma foto legal, vamos tirar uma foto legal, porque a gente estava tirando foto de selfie, estava tão legal. O que eu fiz? Eu liguei meu drone no meio da casa, eu estava no meio da casa, liguei meu drone, fiquei com medo de atingir o lustre até, mas falei, cara, vou fazer a foto. Liguei meu drone, posicionei ele, todo mundo fingiu que estava conversando assim na mesa, pá, tirando essa foto. Pô, essa foto ficou top, a interação foi alta, a galera curtiu, né? Deu um trabalho mais para fazer ela, editei ela também, mas o que aconteceu? O cara me conheceu por uma foto do explorar e virou cliente de produto de 18 mil. E hoje é um grande resultado aí, já bateu, foi um dos primeiros esse ano a bater um milhão de faturamento aí no desafio que eu dou do Masterplan. Então assim, cara, investe na sua foto, mas investe para os seus seguidores, investe para ali e automaticamente o explorar vai ser uma consequência, tá?